bom dia Brasil bom dia Londres aqui são não sei eu acho que agora é e meio dia não 11 horas da manhã e vamos lá eu atravessar a rua aqui e eu tenho que pegar o 244 para ir para Wolwich pegar a Elizabeth Line de Laodice em Tottenham e em Tottenham a gente vai conseguir chegar no British British Museum aqui como vocês podem ver passa os ônibus de dois andares isso é bem comum aqui a maioria deles são aí tem a plaquinha para a gente ver para onde a gente vai no meu caso é o 244 falta dois minutos para ele chegar esse ônibus também é o 486 aqui na região ele é ônibus que vai para o O2 via O2 é um shopping center famoso que tem nome né da operadora de telefone daqui da O2 que é onde tem os shows dos artistas famosos ontem eu tava lá e tem um jogo do Chris Brown é enfim shopping lotado lutado pessoas enfim tudo para o show dele essa semana vai ter o Snoop Dogg então é um lugar muito legal é um sonho de criança por estar no O2 né a gente sempre via a televisão e tal e meu ônibus tá chegando aí E aí E aí a gente passa assim né não tem catraca aí você entra pessoal aqui não tem não tem muito porque tem catraca baseado aqui geralmente é mais tranquila mas mais honesta e isso é legal né E aí chegamos aqui em Worldwide Hospital e agora eu vou andar mais um pouquinho ali que eu tenho aqui para a Elizabeth Line tá muito frio aqui previsão de chuva para todos os dias aqui em Londres é de chuva mas até que o dia não tá tão feio E hoje já teve dias que tava bem mais feio hoje até que tá tá feio foi mal rapaziada isso aqui não é Brasil não E tá frio último dia que eu estive no Brasil a gente vim para cá tava 30 graus e mano aqui só faz 14 no dia que eu cheguei tava um dia lindo tava até calor agora não agora tá realmente frio tô com duas blusas aqui e tal e e é isso vamos lá para Elizabeth Line Descer aqui agora é essa uma das principais é como é que posso dizer é linha de metrô de Londres no momento é tipo a linha amarela de São Paulo que meio que atravessa a cidade inteira as áreas do na leste e tal lá da estação da luz e vai até outros lugares Morumbi enfim a menina paulista e foi reformada recentemente tal tem o nome da falecida rainha E mas assim não se iludam com isso aqui que é bonito e tal porque o resto das estações sinceramente em função feias não são muito bonitas não e é isso Olha rapaziada chegamos aqui em Tottenham Court já não é a estação do time que fica o estádio do Tottenham Hotspur mas é o bairro né porque geralmente aqui são os times que ficam em bairro né geralmente por exemplo é um bairro com o nome do Chelsea um bairro com o nome de Crystal Palace e enfim é tipo de coisa então a gente chegou aqui no bairro de Tottenham que fica aqui perto mais ou menos do British Museum e aí é um museu que a gente vai ver hoje Bora subir aqui a escada Vamos entrar aqui no bequinho do Harry Potter nada suspeito E a gente vai sair lá perto do British já tá 5 minutinhos andando daqui A cidade de Londres tem muito beco A cidade é realmente segura tem muito beco então não se espanta Se você for entrar aqui fica de boa Nesses becos geralmente tem muitos pubs muitas muitas pessoas muitos restaurantes muitas coisas então aproveita na explorada boa aqui Tá ventando muito aqui eu não sei se vocês conseguem me ouvir mas o jogo o jogo de aposta aqui né cassino bet etc é legalizado aqui não é igual no Brasil que você só joga pelo site Então é muito tradicional aqui as pessoas antes dos jogos depois dos jogos virem ficar assim pra fazer né enfim as apostas as bets né e etc no seu time ou enfim algo que elas acreditam que vai bater Agora a gente tá quase chegando aqui enfim passando aqui nessa Bailey Street A gente vai passar aqui do lado de um parque enfim não sei o que que é eu só vi pelo aplicativo E as casas aqui geralmente são assim né padronizadas mesmo nos bairros não sei se é algo que a prefeitura impõe ou se é algo que eles mesmos gostam de seguir e tal Mas enfim tudo aqui é muito padronizado olha aqui quando se atropelado Rapaziada também aqui é bem de boa E uma coisa que eu achei muito legal aqui de Londres é que cara as pessoas perdão até pelo termo as pessoas querem muito que você se foda cara Porque no Brasil por exemplo se você anda com uma roupa um pouco mais diferente Algo chamativo ou algo assim sabe se você gosta e não é comum As pessoas vão te olhar vão te encarar talvez não até vão chegar em você perguntar alguma coisa vão te julgar E aqui de verdade ninguém olha no seu olho eu conversei com meu tio né que mora aqui há mais tempo E ele fala que aqui tem muito daquela regra não escrita de sem contato visual sabe mesmo em festa o pessoal que sai para uma baladinha tal pessoal Não se olha no olho aqui tá ligado não tem flerte esse tipo de coisa sabe Estamos chegando aqui no British Museum Esse templo aí esse lugar muito bonito E claro a gente tem muito comentário muita coisa para falar sobre um lugar como British Museum Sobre todas as invasões que aconteceram na África Sobre o tanto de coisas que estão aí que não pertencem a Inglaterra e que foram tirar da mão a força dos seus povos Mas são coisas para a gente conversar e debater depois porque nesse momento eu vou aproveitar vou fazer a visita Vou gravar algumas imagens mas enfim eu tenho noção de tudo que envolve esse lugar Sei que é um lugar polêmico sei que dá o que falar esse museu e esse tipo de museu não só esse E sei que é algo bem controverso Então agora na Sandsbury African Gallery E enfim eu acho que aqui que deve rolar a maioria da maior parte das polêmicas né Enfim algo que envolve muitas coisas roubadas muita história destruída muita história queimada Vamos dar uma olhada nisso agora Conheci Enfim aqui diz que essa galeria aproxima a rica história da África São diversas esculturas passadas de presente Das esculturas até os tecidos, cerâmicas, trabalho de metal Enfim tudo para cá né Mas é controverso É controverso Vamos dar uma olhada Muitas coisas que envolvem a religião católica né O catolicismo, o cristianismo Que na época de certa forma foi imposto aos africanos pelos europeus né Isso aqui são alguns golfos se eu não me engano que você vê os tunisianos usando Enfim aqueles países que você vive durante a copa do mundo né e tal É muito interessante a vestimenta deles né Muito legal Coisa interessante, coisas que eu nunca tinha visto Acho que são coisas que remetem mais às indígenas Isso aqui no caso Chapéu de palha meio textil né Tecido Aqui muitas esculturas né Coisas de cerâmica Muito bonito Aqui duas placas esculpidas Muito legal também Você vê um povo que desde sempre tem traços artísticos Tem habilidade com as mãos Muita qualidade nos dedos Coisas que hoje são difíceis de replicar Imagina naquela época com poucos recursos Poucos materiais Então realmente muito interessante Aqui por exemplo a gente vê mais uma coisa que eu disse lá no começo né Em 1916, número de telas ancestrais e tal Enfim, coisas que talvez não realmente estão aqui Que não realmente pertencessem a isso aqui sabe Que não realmente tivessem sido presentes São as coisas que eles falaram que foram presentes e que na real não são, entende? A gente vê muitas coisas feitas com materiais que eu não sei o que é Figura masculina Madeira e fibra vegetal Porra no emboli Política Democrática do Congo República Democrática do Congo Século XX Enfim, muitas coisas interessantíssimas aqui Coisas que eu não faço a maior ideia de como eles faziam pra eu fabricar na época Provavelmente era muito difícil, mas também é belíssimo, belíssimo Esses bonecos aqui de madeira Como que faz pra escober uma madeira com essa qualidade né Pra não ser nem se existia verniz Deveria existir, mas impressionante, de verdade, impressionante Todo o nosso mundo né Que a gente vive, dos quatro cantos do mundo Uma cultura tão rica Muita coisa pra gente ficar só limitado do que a gente já sabe Do que a gente aprende na escola Que tem muita coisa que você nunca viu nem em livro E é legal ter conhecimento, sabe? Olha o tamanho desse vaso, que legal Olha o tamanho da minha mão Não dá pra ter noção, mas meu pé, velho Meu pé é porque esse vaso é enorme, gigante Tem quase um metro, velho Quase um metro de altura desse vaso Aqui é uma parte que tem muitos vasos Coisas feitas de argila, provavelmente Vasos belíssimos Enfim, coisas que não tem valor estimado nenhum Isso aqui é uma parte que tem muita coisa feita de argila, sabe? Muita, ó, pratos gigantes Isso aqui é um prato gigante Tá ligado aquele seu tio que bate uma pratada de pedreiro Olha também na minha mão, perto desse prato Ó, mais perto Prato enorme, já Isso aqui é pra você bater aquela rangada na cadeira do favor do Minde Aqui a gente tá numa parte do museu que fala mais sobre a América do Norte Então, México aqui Mostra aquelas estátuas tradicionais que a gente também vê em filmes Duas de história Muitas coisas relacionadas a máscaras, né? E aqui tem algumas Aquelas máscaras bonitas A gente vê muito filme, né? O Dia dos Mortosos Olha, umas coisas assim e tal Eles retratam muitas faces aqui Muitos curtos Tem coisas aqui que você olha e parecem brinquedos, né? Não sei o que são realmente Tem descrição, mas Sendo sincero com vocês, eu sou míope Eu não enxergo, então eu vou tentar ler Mas, enfim, são coisas incríveis Realmente muito bonitas Coisas que parecem, por exemplo, aqui Espadas, bastões Escudos, né? Não sei se é De coisas aztecas É um shield É um azteca De 1400 After Não sei After alguma coisa Aqui Aqui é uma lança de madeira E também azteca De 1400, 1521 e tal Dessa época aí Aí a gente tem uma espada de madeira Alguns desenhos muito bonitos E aí a gente tem uma Máscara dos Esca Pipoca Eu não sei falar Mas é muito bonito também Agora eu tô nessa parte A gente parece uma biblioteca Que acho que é mais geral Parece que eu tô no corredor de uma das salas de Harry Potter Harry Potter, né? No caso É, enfim Belíssimo, belíssimo Muita cultura Você vai precisar de Horas e horas Se você for mais antenado na história do que eu Pra conhecer tudo que tem aqui São várias peças belíssimas Coisas que Eu não tenho noção de onde vieram Ou de onde são Aquelas faturazinhas, né? De anjos, de cupido, né? Que tem no Brasil também Geralmente mijando numa fonte Que tem escritas ancestrais Hieróglifos Coisas legais Tem mais, assim São coisas que Que eu não entendo Que eu não sei ler não, certo? Mas aqui tem meio que uma tradução Mas é difícil O cara escreve umas coisas Meio nada com nada, sabe? Mas o bagulho é louco, mano Muito fácil Jarras, pedras Todas as gravações Ó, Brick Com o nome e o título De Ananduma Governador da cidade De Governador de Ah, Governador da cidade De Mukier Mukier Bastante Muito longe, ó Bloco de Conormador Governador É tudo coisa Desses governador, sabe? Acho que devia ser Tipo como eles Assinavam os contratos Na época Algo do tipo É, aqui também Tem aquelas estátuas Dos malucos da Pingolinha O nome do artista Provavelmente Romano Segundo século Século II, né? Facas Aqui tem muito Muita coisa de guerra Sabe? Ó, o capacete Dos romanos Provavelmente Não enxerga O que é escrito Enfim, as espadas Que eles usavam Aqui Cruzes Cálices Enfim, as trombitas Que eles tocavam Muita pedra Também Apenas, você gosta de pedra Irmão? Ou você é drogado Ou você tem que vir aqui Irmão Entendeu? Porque aqui tem muita pedra Mas não é de fumar não Viu? Pode fechar o vídeo Essas paradas aqui Que eu acho que é espada De esgrima Sabe? Que você faz Tum, 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 tum Muitos livros Interessantes Ó, mais um Mano da pingolinha Esse aqui tá Tá sem braço Tá meio sem mão Livros Também Pássaros aqui Acho que empalhados Ovo Não sei se são só Pássaros distintos Ou pássaros Que não existem mais Eu confesso que não manjo Muito de pássaro Mas tem muito pássaro Aqui Tem livro aqui Cara, de verdade Eu não tenho Saco pra olhar Cada um desses livros Um por um Pra ver o que é o conteúdo Minha praia Eu olho as coisas aqui Boas Estátuas, sabe? Mas tem muita coisa Enfim Esse passeio aqui É de graça É só você entrar no site Do British Museum E pegar um Carrecoge Mas sinceramente Eu trouxe o Carrecoge aqui Da meu agendamento Eles cagaram Se eu tivesse vindo aqui Outro dia Eles iam ter deixado Eu entro do mesmo jeito Tem muito busto aqui também De pessoas que acham Que eles julgam importantes Eu não sei muito Quem é não Sinceramente Tem aqui John Ray Pelo Luiz Ransua Oblak Não sei quem é não Sir Joseph Banks Também não sei Quem é Esse maluco aí não Esse colegião Aqui Esse também É outro colegião Eu não sei Quem é Esses loucos não E tem mais um Ali na frente Eu sincero Eu não prestava Muita atenção Na audissória não Olha Esse aqui É o Hércules Cara Esse cara Existe de verdade Mano Olha Eu não sabia Eu sou burro Olha o Hércules Aí rapaziada E aí Você jogou God of War Tem o Hércules Eu acho Não tem Tem o filme Também da Disney Muito legal Aqui é uma sessão Que tem muitos Artigos Feitos em ouro Muitas coisas Chiques Muito bonitas Mas tem Aqui é Cálice Aqui tem Mais troféu Do Atlético Mineiro Não sei se são Ouro macizo Se é banhado Mas enfim É belíssimo Aqui parece Broche Sabe Meio que uma Como que se diz Eu não sei Descrever Tipo uma maquete Vai numa mansão Pra alguém Poderoso da época As Vaz aí Coisas que tem Os desenhos da época Pinturas da época Artes da época Sempre parece A casa do gênio Do filme do Alagim Casa do gênio Belíssimo Escudo Que eles usavam Em guerras da época Aqui muitos pratos Leite Que eles falam Esses não eram Nem pratos de comer São pratos Pra enfeitar Mesmo Na época Mas tem Muitos deles Não sei se Sejam pratos Eu acho Enfim Agora Chego numa parte Que a mulher Ela vai gostar Numa parte Que tem Muitas joias Expostas As antigas Joalheirinha Indiana Essas aqui São pra vender São bem exclusivas Mas estão à venda Então assim Se for um milionário Que tiver aqui Em Londres Que ele não Penta um bike No presente Pra sua mulher Ou pra você mesmo Porque Enfim O pessoal gosta De comprar Coisa bonita também Pode comprar aí Que É exclusivo Ela não vai ter Que reclamar não Se ela reclamar Ela é ingrata Olha eu ali São itens históricos Também Coisas Loucas Mas essas aqui São Tem preço Essas aqui Estão à venda Agora eu dei a volta Para voltar Para a entrada Principal E olha Isso Rapaziada Isso é Incrível Incrível É muito bonito As casas Tudo Impressionante O mapa Deve dar duas libras Porra Tem duas libras Não Foi mal Mas Cara Muito hermoso Muito bonito Criançado de escola Deve estar fazendo Excursão De colégio Mas Cara Que belíssimo Isso aqui É uma das coisas Mais bonitas Que eu já vi Acho que nem É questão De ser mais bonito Do que o Brasil Mas sabe A surpresa Que você sente De você olhar Para algo E você nunca Ter visto A surpresa Porque por exemplo Pode ser que Um cara daqui É um britânico Ele chegue no Brasil E olhe Sei lá Para a Avenida Paulista Ele fala Incrível Porque ele nunca Viu Sabe Então A surpresa Acho que Nesse momento É o que mais conta Agora a gente Está aqui Na parte do Japão Um pouco mais silencioso Porque tem muitos nativos Eles são Um povo muito silencioso Aqui a gente Vários artigos Esse aqui Se não me engano É um mangá Não sei Não estou em quadrinhos Tem esses objetos Parece um pokémon Vou colocar Ai na tela A foto dele Vocês me dizem Se parece ou não Mas Tem Cara Muitos Muitos artigos Aqui Interessantíssimos Interessantíssimos Para quem Gosta da cultura Umas carpas Enfim O seu nome do peixe Exatamente Insetos Que eles Gostam muito De insetos Também Coisas que Remetem a Samurais Muito bonito Muito bonito Katanas E na época No Japão Se não me engano A katana Era como uma arma Nos dias de hoje Você precisava ter Uma licença mesmo Um porte De armas No caso Para a katana Na época Era uma honraria Muito grande Que você recebia Se não me engano Do imperador Ou algo do tipo Você tinha Meio que permissão Para matar Aquelas bonecas Muito famosas Tem um anime Que fala disso No Japão Hoje em dia É só cara de prova Assim A sua bruxa Fechada Cara fechada As bainhas Das katanas O trabalho Têxtil Deles Que também É muito bom Cara Muito legal Muito bonito Também é bacana Que enfim Com muitos Japoneses Aqui Você vê que eles Olham Com uma cara De aprovação Porque vai sendo Apresentado Então Enfim Algo que eles Olha e falam Realmente Bravo 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 Aqui a gente Tem aquilo Que a gente Já conhece Que a gente Já viu Aqui no museu Muitos fases Pratos E etc Aqui tem Tipo Uma cabaninha Dos japoneses Que eles Moravam na época Eu acho Tipo A cabana Tipo Uma réplica Da cabaninha Deles Na que eles Moram E pô Geralmente Eu acho Que eles Tem uma Teahouse Que é onde Eles vêm Pra tomar Chá Na verdade E geralmente Eles ficam Sentados Não tem Cadeira Na casa Deles Aí eles Ficam lá Sentados Tomando Um chá Que eu prefiro O chá Do brasil Do brasil Agora eu tô aqui Numa parte Coreana Que a gente consegue Ver agora A cabaninha coreana Mais parecida Com a do japão Mas é Um pouquinho Mais bem feitinha Sabe Chama aqui Já é de madeira Tal Chama meio de carpete Dos japoneses Mais pedras Nas elementos De construção Um pouco Mais bem feita Aqui tem Uma estátua enorme Já Algo que parecia Budista Né Em China Salve rapaziada A partir desse momento Eu parei de gravar Espero que vocês Tenham conseguido Ver bastante coisa Do British Museum Esse vídeo já foi gravado Faz um tempo Então Meio que não tem como Eu ir gravar o que faltou Mas acho que Deu pra mostrar Bastante coisa E agora eu vou mostrar Uma partezinha Bônus também Saindo daí Eu fui pra Nike Town Uma das maiores lojas Da Nike no mundo Que fica Na Oxford Street Se eu não me engano E mandei fazer Uma camisa personalizada E vou colocar Aí de bônus Pra vocês verem Acho que é algo Interessante Algo legal Então Segue o jogo Rapaziada Tô fazendo a camisa aqui No front Como Como aqui Você pode colocar Anywhere Anywhere Camisa exclusiva Já apaguei Vai ficar Muito pica Só eu tenho essa Tá lá Metendo silk Na camisa Colocando na prensa Lá Absurdo Essa é especial Então é isso Rapaziada Muito obrigado A você que assistiu O vídeo até aqui Se possível Pode deixar um like E compartilhar Com algum amigo seu Que curte viagem Que curte Uns rolês diferentes Pô e se você Chegou aqui Até o final do vídeo Comenta aí Pão com ovo Só pra eu saber Que você assistiu tudo E é isso Muito obrigado E até o próximo vídeo Te vejo por aí E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo